Essa música nós oferecemos pra Jerusa, que estava de aniversário ontem, e pra mãe do Michael, a Vera. E a gente esquenta o frio aqui no sul, ir no domingo, ir lá pra redenção, sentar no sol, tomando chimarrão. Eu tenho paz, assim, eu quero mais pra mim, vem comigo, dolori meu dia, porque eu preciso de mais alegria. Para com essa história, que tudo é passageiro, quero ter você pra mim, o tempo inteiro. Júlio começa a cinza, e a gente pinta de azul o céu. Depois de amarelo o sol, e a gente esquenta o frio aqui no sul, ir no domingo, ir lá pra redenção, sentar no sol, tomando chimarrão. Eu tenho paz, assim, eu quero mais pra mim, vem comigo, dolori meu dia, porque eu preciso de mais alegria. Para com essa história, que tudo é passageiro, eu quero ter você aqui pra mim, o tempo inteiro. Eu tenho paz, assim, eu quero ter você aqui pra mim, o tempo inteiro.